Oi gente, eu sou a Duda Cioli, consultora de imagem e estilo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as cores que serão tendência na temporada de verão 2020. Isso mesmo gente, estamos próximos de trocar a nossa temporada de outono-inverno para primavera-verão e a gente começa a ver mudanças nas cores, nas texturas, nas modelagens e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as cores que vão fazer sucesso e que vão bombar no nosso verão 2020. Quando a gente fala em cor, a gente fala em sentimento, as cores transmitem sentimento. Então sempre que você estiver naquele dia mais tristinho, eu indico você colocar uma cor, você vai ver que essa cor vai te deixar muito mais alegre. E para quem quer começar a introduzir cores no dia a dia, naqueles looks, nas produções do dia a dia, Se você quer fugir do preto, branco e cinza, que você não aguenta mais e você quer, principalmente agora no verão, introduzir cores nos seus looks, vale apostar nos acessórios coloridos. Essa é a maior dica que eu posso dar para vocês. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o círculo cromático e as combinações de cores harmônicas. É muito bacana, vale a pena vocês passarem lá, vou deixar linkado aqui no card, porque lá eu explico exatamente como vocês podem fazer combinações. E também esse vídeo vai ser muito útil para a gente utilizar nesse vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre as cores. Então chega de enrolação, vamos ver o que interessa. Eu vou falar primeiro para vocês, gente, as 5 cores que foram estudadas pelos sites de tendências e pesquisas e que prometem ser as sensações do nosso próximo verão. E depois eu ainda vou falar algumas outras cores, serão no total 10 cores que vão fazer sucesso e que a gente pode apostar sem medo para essa nova temporada que vem por aí. Então vamos começar por uma cor que vai ser a cor do ano de 2020, que vai ser a queridinha, não sei se para todos, né? Para mim, por exemplo, que tem uma cartela de inverno escuro, não sei se vai ser tão bom para mim. E se você também não está entendendo nada, cartela de inverno escuro, eu vou deixar aqui também linkado um vídeo onde eu falo sobre a análise cromática, que é um teste onde a gente analisa as melhores cores para cada subtom de pele. E faz muita diferença, vale muito a pena vocês assistirem. E o primeiro queridinho, que vai ser a cor do ano, vai ser o verde menta. Verde menta. Eu vou pedir para a edição colocar aqui o nome oficial que os sites de pesquisas e de tendências deram para cada cor. Mas eu vou falar aqui como a gente vai chamar aqui no Brasil e como eu costumo chamar essas cores, combinado? Verde menta, gente, aquele verde bem clarinho. Ele é bem clarinho e bem suave. Ele vai fazer sucesso. E o que eles quiseram trazer com esse verde menta, com essa cor? A mistura da natureza e da tecnologia. E eles acham que 2020 vai ser exatamente essa mistura da tecnologia com a natureza. A gente está muito preocupado com a sustentabilidade, com o nosso planeta. E ao mesmo tempo a gente está super tecnológico. A tecnologia está evoluindo de uma maneira de flash. Então esses dois aspectos estão realmente muito fortes e muito ligados um no outro. E foi daí que surgiu essa cor verde menta que promete fazer sucesso. Se vocês querem que eu faça um vídeo dando dicas e inspirações em como usar, de como introduzir o verde menta no seu dia a dia, nas suas produções, comenta aqui embaixo. Tenho uma novidade para vocês. Eu vou trazer todas essas tendências. Hoje serão as tendências de cores. Semana que vem vai ter mais tendência. Vai ter de sapato, vai ter de acessório. E aí o que eu quero fazer? Eu quero durante a semana, lá no Instagram, a gente marcar um dia para a gente fazer um bate-papo, ou nos stories, ou numa live, para eu mostrar inspirações e dar dicas de como vocês usarem essas tendências no dia a dia de vocês. O que vocês acham? Então já me segue lá, que é o arroba duda.sioli, que a gente já fica se falando por lá, para a gente ver qual é a melhor maneira para vocês. E é a cor que ganhar aqui embaixo, que vocês mais pedirem, eu vou fazer um vídeo consolidado com todas as cores, tá bom? Combinado? A segunda cor que vai ser tendência, que a gente já viu ela em temporadas passadas, vai ser o coral. O coral veio forte, a gente já usou ele bastante. Também é uma cor mais clara, mais suave, mas vai estar bombando. E o legal, gente, que todas essas tendências que eu vou falar agora, elas são da mesma tonalidade, da mesma profundidade, da mesma intensidade das cores. E aí elas se combinam entre si. Isso é o que eu acho mais legal. Para quem já investiu nas outras temporadas no coral, pode continuar usando, pode fazer muitas produções. O coral tem uma pegada bem elegante, bem chique, traduz personalidade também. Então, pega essas roupas que você já tem, pega esses acessórios e vamos investir nesses looks com a cor coral. A família dos amarelos vai estar bombando também. Já vimos em temporadas passadas que o amarelo veio forte, o mostarda no inverno bombou demais. E agora a gente continua vendo também toda essa família de amarelos. Mas o que vai mais bombar, segundo os sites de pesquisas e tendências, vai ser o amarelo mais queimado. Como se ele fosse um pouco mais escuro, misturado com um pouco de preto. Ele vai estar bombando e ele é chamado de Mellow Yellow. Eu gostei desse nome, Mellow Yellow. Vocês vão ver muitas produções. Eu acho muito bacana. Eu acho que dá para a gente fazer cada coisa incrível com ele. Ele já não fica tão bom quanto aquele verde-menta, porque a tonalidade deles é um pouco diferente. Mas mesmo assim a gente consegue combinar o verde com o amarelo tranquilamente, né gente? A quarta cor que vai bombar e que está nesse ranking das cinco cores, ela vem com o nome de Cassis. Ela nada mais é do que a mistura de um roxo com o pink. E aí vai formar esta cor Cassis. É difícil falar cor, né gente? Porque quando a gente fala em cor, se eu falo assim para vocês, olha amanhã eu vou usar uma roupa azul. Ou então eu vou para um casamento com um vestido vermelho. A tonalidade de vermelho que você está pensando não é a mesma tonalidade de vermelho que eu estou pensando, assim como o azul. Então a cor, ela tem essa pegada mais subjetiva. Então quando eu falo Cassis, a cor Cassis, a gente ainda mais com esse nome, com esse termo diferente, a gente não sabe identificar muito bem, né? Mas ela é essa mistura do roxo com o pink que dá essa cor Cassis, que eu adorei, achei ela muito bonita, muito elegante. Eu já quero fazer várias produções com ela. Se vocês quiserem eu posso também preparar um vídeo e lá no Instagram com certeza eu vou dar várias dicas de como a gente introduzir essa cor nos nossos looks e nas nossas produções de dia a dia. E a quinta cor definida pelos sites de tendências, ela é chamada de Purist Blue. Purist Blue, também achei chique esse nome, hein gente? Nada mais é do que aquele azul turquesa. Pensou naquele azul turquesa? Você pensou diferente de mim? Mas tudo bem, a gente está chegando numa cor Purist Blue, que é o azul turquesa com adição de verde. E aí fica aquela cor que você não sabe se é azul, se é verde, que tem gente que vê azul, tem gente que vê verde. Essa cor também vai fazer muito sucesso. E aí lembra das cores que a gente falou? Do verde menta, do coral. Elas vão cair perfeitamente bem nessa combinação do Purist Blue. Vamos introduzir essa cor, eu acho que ela é linda, linda, linda. Quem tem olho azul ou verde, gente, fica essa dica, gente. Anota aí, olha só. Quando a gente fala em harmonia na consultoria de imagem, a gente busca sempre repetição. Repetição do quê? Da nossa beleza natural. Então pra quem tem olho claro, olho azul, olho verde, essa cor com certeza vai ficar super harmônica, vai ficar lindo, vai brilhar o seu olho mais ainda. Então vale apostar. Quem também não tem, quem tem olho pretinho como o meu, se gostar, se se sentir bem, se se sentir linda também pode se jogar, porque vai estar super em alta. E eu acho que é a cara do nosso beirãozão, não é mesmo? Então falando sobre as cinco cores que vão bombar, que vão fazer sucesso, que foram consideradas as cores de 2020, tá? E aí eu quero falar agora a contraposição dessas cores, porque a gente viu que elas são cores clarinhas, suaves, mais delicadas, mais candy. Mas valeu dizer pra vocês que a gente vai ter o contrário também. Então a gente vai ter os dois extremos. As cores mais clarinhas e suaves e as cores mais puras, mais intensas. Então vai ter aquele azul fortão, aquele verde fortão. O amarelo, como eu falei da família dos amarelos, fortão também. Mas os que eu quero pontuar aqui pra vocês são o laranja, que é uma cor super quente e vibrante, que vai vir muito forte também. As cores quentes também. Então pra quem é da cartela de cores quentes, olha, sorte de vocês. O que mais? Outra cor bem forte vai ser o pink também. O pink, tipo esse pink que eu tô usando agora, ó. E esse pink é da minha cartela de cores. Então é bem uma cor que vai estar na minha cartela, gente. Porque essas cores suaves e clarinhas não fazem parte da minha cartela de cores. Mas essa pegada mais laranja, pink, mais forte, elas fazem parte da minha cartela. Eu amo. Faz parte do meu estilo pessoal. Então muito obrigada, né? Mundo da moda, por atender a todos. Isso é que é mais legal nesse mundão. Se você gosta, então, o laranja, o pink. E quero pontuar também, gente, o neon. O neon vai continuar. Eu já falei em outros vídeos. Falei pra vocês que o neon vai continuar. Então se você já investiu, já usou bastante, e que você gosta, ainda tem aí suas coisinhas com o neon, pode continuar usando nesse verão também. Eu acho que já passou, né? Mas vem carnaval por aí. Aqui a gente tem aquele verãozão. Então, de repente, a gente começa a usar de novo. Ou quem não usou, tem oportunidade de usar de novo. Fica a critério de vocês. O azul também vai vir naquela oposição, naquela contradição do azul bem clarinho, como a gente falou do Purist Blue. E também vai vir aquele azul bem forte, intenso, aquela cor pura. Então pode usar e abusar. E, gente, esses azuis, essa mistura dos azuis ficam lindas também. A gente vai falar um pouco mais sobre como usar as cores do momento. E antes de eu falar sobre a última tendência em cor, eu quero dar uma dica rica pra vocês. Já que a gente tá falando em cor, talvez você goste de maquiagem. Se você gosta, presta atenção. Tem um curso de automaquiagem da Thaís Dias, maquiadora profissional, que vale muito a pena. Preço incrível. Aulas incríveis e que você consegue aprender de verdade. Você consegue aprender a fazer no seu rosto, no seu formato de rosto, no seu formato de olho. Eu não sou experta em maquiagem, mas tô aprendendo muito. Tô melhorando cada vez mais. Se vocês pegarem os vídeos lá atrás mesmo, vocês vão ver que as maquiagens eram, ó, terríveis. Então eu indico pra vocês, se vocês estiverem interessados, eu vou deixar um link aqui no box de informações. Clica lá e se tiver qualquer dúvida, me chama aqui nos comentários também, tá bom? E pra gente finalizar, como eu sempre falo que é por último, mas não menos importante, o branco vai estar muito presente nessa temporada. O branco, branco bem purinho, sabe? E o que eu quero dizer mais ainda pra vocês, que eu já até dei spoiler no vídeo de tendências. Aliás, gente, se vocês não viram o vídeo de tendências, vocês têm que ver, porque tá babadeiro. É o vídeo que bomba, que sempre bomba aqui no canal, que eu recebo vários feedbacks. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card pra vocês verem. E lá eu falei sobre o branco, mas eu não quis dar muito spoiler. E o branco vai bombar, sim, nessa temporada de verão. E aí, o mais legal é que os looks monocromáticos em branco estarão fazendo muito sucesso. Se você gosta, se você não gosta. E aí eu tenho uma dica importantíssima pra vocês. Sabe como deixar o look mais estiloso, deixar o look mais moderno, que sai daquela carinha de, sabe, muito branquinho. Você tem que fazer a mistura de texturas. Essa é a maior dica pra um look monocromático. Tanto branco, quanto preto, ou quanto de cor. Pra ele ficar cada vez mais estiloso e mais moderno. É essa mistura de texturas. Então, você botar uma rendinha, colocar uma cedinha com algo de linho. Misturar mesmo essas texturas diferentes vai deixar o seu look super elegante, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, reclamação, deixem aqui nos comentários. Passem lá no Instagram pra gente poder falar mais sobre essas tendências. Pra eu passar mais inspirações. Pra ajudar vocês a entenderem o estilo pessoal de vocês. Passem nos outros vídeos, que é onde eu explico sobre análise de coloração pessoal, que é muito válido. Sobre as combinações harmônicas também, usando o círculo cromático. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo. E aqui nos cards também. Tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.